Santiago, você que vem desenvolvendo vários eventos aqui no Valentino, principalmente esse agora como o Bloco do Pastel. Qual foi a sua expectativa nesse dado momento? Olha, foi muito boa, foi positiva, porque o Bloco, a tendência vai ser cada vez mais. Eu acho que o trabalho está consolidado, porque a marca do Pastel é uma marca forte. A comissão de eventos é uma marca forte e os nossos parceiros. Agora, por que a marca do Pastel é uma marca forte? Porque hoje, além do Bloco, nós desenvolvemos trabalhos sociais na comunidade. Os trabalhos sociais têm a saúde, infraestrutura, transporte, meio ambiente, educação. Então, o Pastel hoje está consolidado como um dos maiores atletas da região sul. E esse trabalho que ele realiza hoje, você vê que hoje, você olha a palavra para mais de 500 crianças. Nós começamos há um tempo atrás com um percentual de crianças pequenas. Hoje, é um trabalho que está atingindo já uma meta maior. As pessoas já sabem o compromisso que a gente tem com a educação, com a saúde e também com outros segmentos. Até o próprio Valentino A4, que é um parceiro nosso, é um parceiro importante também nessa representada. Isso faz crescer o bairro. Vai crescer a cultura, o desenvolvimento do bairro. E vocês, como meio de comunicação, que vocês estão no seu ponto imediato mais forte da região sul, isso fortalece mais o nosso trabalho. Ai, não vai de nós que não fossem vocês. A gente agradece primeiramente a Deus. E vocês, tanto você, eu digo, porque quando você começou, a gente tem aquele trabalho de divulgação com vocês, mostrando a importância da Folha do Valentina, a Rádio Jampa.com, a TV Jampa.com, abrir um leque para toda a sociedade do Valentina no campo do esporte, da saúde, da religião. Isso é muito bom. Isso mostra que todo mundo que está aqui participando, brincando, se divertindo, isso é um fato inédito da cidade do Valentina. que é um bloco que começou três anos atrás e já tem uma multa imensa. Isso mostra o caráter, a pessoa que está pastelé, um cara que toca a gente mais grande. Ele disse até, ele hoje, olha, Théo, você não fica em santo, vai pro meio do povo. Você tem falado, então, no meio do povo, você acha muito, não. Hoje, foi visto, e se consolidar mais esse bloco que entra para o sol do Valentina Figueiredo. E o próximo passo que vocês têm agora de projeto para o futuro, nós sabemos que vocês também fazem o seu jogo aqui no Valentina. e como também em Paixão de Cristo. Qual o próximo passo que você pode nos informar? Nós temos um calendário anual que no meio de março nós temos o Dia da Nação da Mulher. É um dia importante, nós estamos pensando em fazer uma cadeia com as mulheres do Valentina. Aí você pergunta, o que tem a ver, tem o pastel, e você tem que ver sim, porque nós trabalhamos com as políticas e as políticas de combate à violência, como é importante na Alemanha da Penha. No meio de abril, temos a Semana Santa, temos outras atividades. No meio de maio, 18 anos do terneio do trabalhador, 18 anos, lá no ginásio de esporte, dia 1º com várias equipes. E no dia 13 de maio, a gente tinha a negação da negritude. Aí partiu para junho, foi um hotel pastel. O hotel pastel já se consolidou, que é uma atividade caipira, que é tuína, aí no meio de julho, já vem o Dia da Nação Social, dentro do Valentina, atingindo algumas comunidades, com a Cudação Felipe Kumamoto, com a Fasene, governo de estado, prefeitura municipal, outros órgãos. No meio de agosto, já vem o dia 5 de agosto, o Dia do Soldado, no meio de setembro, já vem o 7 de setembro, o hotel pastel também, comissão organizadora do dia 20, e o 7 de setembro, comissão do sul, outubro, festival da criança, festival dos professores, o meio de novembro, festival da criança, festa dos professores, aniversário da comunidade, no meio de novembro, o Dia da Nação da Consciência Negra, o festival hotel pastel de arte, vamos brincar conosco, e também no meio de novembro, caminhada com uma manhã para as comunidades, você vê que nós temos um calendário anual, nós não paramos por aqui. Então, temos parceiro, minha comissão de arte, um parceiro importante, temos um parceiro também que é o Sérgio, que trouxe essa banda maravilhosa, temos um parceiro que é você, o Comércio Valentina, as escolas do Valentina, os praticistas, você vê, não só hoje, João Pessoa, na Valentina, mas grande de uma pessoa, a impressão muito, mas o trabalho para dar o seguinte, se dá respeitando, o credibilidade, mostra os caminhos, eu estou aqui cansado, e eu estou satisfeito e feliz, porque você olha para trás, você vê uma história que você constrói, a cada dia nós estamos construindo, a cada dia estamos conquistando esse espaço, isso é bom, isso é bom para o povo do Valentina, bom para as escolas, bom para os jovens, e bom também para que as pessoas, outros grupos, tenham seus espaços consolidados. Santiago, muito obrigado pela atenção, Prado e João Pessoa, TV Jampa.